E a noite foi de tensão e violência em Penápolis. Um auxiliar de serviços gerais de 31 anos tentou matar o irmão de 33 a facadas no Jardim Tóquio. De acordo com a polícia, o motivo teria sido uma denúncia feita pela vítima de que o irmão estaria usando drogas dentro da casa da família. Policiais militares tiveram que fazer uma negociação para tentar desarmar o rapaz e resgatar a vítima, que estava dentro do imóvel no momento da ação. As imagens foram gravadas por um celular. Elas mostram um policial militar tentando convencer o auxiliar de serviços gerais a se entregar. O suspeito está bastante alterado e diz que vai matar o irmão. Ele segura uma faca em uma das mãos. A negociação durou uma hora e meia e foi necessária a vinda de uma equipe especializada da Força Tática de Arassatuba para atender a ocorrência. O bairro foi isolado para o trabalho da polícia. Depois de muita resistência, o rapaz jogou a faca na rua e se entregou. O suspeito passou por exame de corpo de delito e ficou constatado que estava sob efeito de drogas. Ele foi levado à delegacia e foi liberado depois de prestar depoimento. O irmão dele não ficou ferido. Ele foi levado à velho, mas isso fez evitar que sabe.